Oi gente meu nome é Jaqueline Han, mais conhecida como Jack Joy. Seja bem vindo ao meu canal, quero compartilhar com vocês aqui neste canal tudo sobre os Estados Unidos. Aqui você vai aprender um pouquinho como é a abertura de uma nordestina nos Estados Unidos. Vem comigo, se inscreve no meu canal e compartilha! Vem!